O que foi que a Reverendíssima me chamou de safado? Um personagem encantador numa comédia sobrenatural Olha como fala comigo que eu te mato Me mata como se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra É proibido? Que história é essa? Só que quieta, honrazinha, eu gostaria muito de casar com a senhora Mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja Você pretende se casar com minha filha? Oi, é, é, na verdade Não gosto de matar o chefe não, mas tem que matar Eu já tô doido pra uma briga de foice Aquilo lá é uma guerra É isso mesmo que eu quero O pipoco dos tiros A bala zunindo o pé do ouvido Tem mulher safada Parece que eu tô entendendo O que é isso aí deitada? É um cônigo? Bispo Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história? Acordei Ressurreição Jesus Cristo Juízo final Tem cabra esperto e mentiroso Se fosse eu descangotava ele Ai, que eu adoro um homem brabo, repete Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte Eu rogo E olho para eles nessa hora O alto da compadecida Um filme de Guéla Raiz Mentira com fé Nem sempre é pecado Não sei que, não sei que De futuro Amém Não sei Só sei que foi assim Breve Nos cinemas Tchau 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 Tchau